Olha, aqui na nossa passagem pelo Conselho Nacional do SESI, que aliás é uma honra, viu, Cláudio, que é um instrumento extraordinário, muito grande, de extrema importância para a educação brasileira, para a discussão em relação à saúde dos trabalhadores, é entre explicar esses dois pontos. O SESI, ele é uma organização, que tem uma expertise de educação, e tem mais de 250 escolas com muitos alunos que fazem parte do SESI. A nossa pretensão aqui é que a gente consiga estender esse expertise de educação do SESI também para as comunidades, não apenas para os filhos industriais. Hoje nós já temos por volta de um terço das vagas ofertadas gratuitamente para a comunidade, e eu tenho a expectativa que na minha saída daqui, a saída quando eu tiver em outras funções, a gente tenha aumentado essa quantidade de vagas para as comunidades. mais que isso, nós queremos discutir o processo educacional que nós temos no Brasil, nós temos a pretensão de ter parcerias com o poder público para ajudar na qualificação dos trabalhadores, dos professores da rede pública municipal, enfim, trocar experiências para melhorar a educação no Brasil, porque nós achamos que a revolução que o Brasil precisa passar, a tecnologia tecnológica, de ser um polo competitivo para a indústria, da indústria brasileira internacionalmente, a primeira coisa que você tem que fazer é educar bem as crianças, meninos e meninas, para que elas venham a ser bons profissionais depois. Então, o SESI trabalha muito essa ideia de uma educação inclusiva, a constituição mais do que mão de ordem, e sim de uma base de intelectualidade para o trabalho, que venha a ser considerada uma diferenciação que nós podemos ofertar aqui para a empresa brasileira, para as indústrias brasileiras, para serem competitivas. Preocupado também com a relação com a saúde e segurança do trabalhador, hoje em dia você tem, pelo exercício de um novo trabalho, as pessoas adoecendo, os trabalhos que realizam, e a maior parte da vida, a maior parte do tempo que a pessoa tem é o tempo no trabalho, então o tempo no trabalho precisa ser um tempo para que ela possa trabalhar e trabalhar satisfeita, não adoecendo. Isso também é um problema econômico gravíssimo para as empresas, para as indústrias, cada vez que você tem um trabalhador afastado, você tem um gasto muito grande. Então, nós queremos trocar gasto por investimento, para que a gente consiga trabalhar na prevenção em relação à saúde do trabalhador, para que isso não ligue um gasto para as empresas, um atraso para o Brasil, e mais do que tudo, um atraso, uma dificuldade para a vida desse trabalhador e da família dos trabalhadores. E nós também, obviamente, em entidade do Corte do SESI, queremos discutir, estamos fazendo parte do debate nacional. Hoje, inclusive, queria ressaltar esse documento que a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, através do presidente Josué, tem colocado favorável a reforma tributária. Nós também aqui nos colocamos, o Conselho Nacional do SESI, absolutamente de acordo com a manifestação da Fiesp. É importantíssimo que nós tenhamos a reforma tributária e ela sendo votada rapidamente na Câmara, para ir votada para o Senado, para que o Brasil possa ter essa simplificação dos tributos e, mais para frente, tributar efetivamente a renda, e não o consumo e não a produção. Estamos fazendo parte desse debate também, não só em relação a esse papel de educação e saúde que o SESI tem, mas o debate econômico nacional, de uma anel indústria, que o Brasil só vai ter condição de crescer como indústria forte.